Ontem também um assalto foi registrado em um ambulatório no bairro São Cristóvão. A ação foi rápida, o valor levado não foi revelado. O pessoal lá perdeu o telefone celular, dois indivíduos, segundo informações que eu recebi, armados com pistolas invadiram o local. Vamos acompanhar? O assalto ocorreu por volta das 6h40 da tarde desta quinta-feira, nessa unidade de atendimento médico. Foram dois homens que entraram por aqui, um com máscara. Eles renderam as atendentes. Uma delas foi presa pelo cabelo e foi obrigada a entregar todo o dinheiro que estava dentro do caixa. Em seguida, eles renderam cerca de seis pacientes. De todos eles, foram levados os celulares, inclusive dos atendentes. Oito celulares no total. Em seguida, eles saíram por aqui, depois de uma ação que não durou cerca de dois minutos, e fugiram por essa rua. Entraram, segundo informações de pessoas que estavam nas redondezas, dentro de um chefrolé Corsa de cor prata. A polícia veio até o local e começou a fazer as buscas. E também está analisando as imagens das câmeras de vídeo monitoramento.